Esse esqueletinho se perdeu no mundo dos humanos, e agora o único jeito dele voltar é voando. Mas um anjo muito malvado vai tentar impedir ele, enquanto um esqueletinho inventor vai tentar ajudá-lo. Mãe, 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 eu posso brincar lá fora? Pode sim, meu filho, mas toma cuidado pra não se perder, eu não quero você indo perto do mundo dos humanos. Deixa comigo, mãe, pode deixar que eu não vou pra lá não, eu vou dar um rolê e brincar por aí. Tudo bem, meu filho. Mas o esqueletinho não ouviu sua mãe e acabou se perdendo. Caraca, onde que eu vim parar, mano? Nossa, eu acho que eu me perdi, velho. Eita, pega bem que minha mãe falou que eu ia acabar me perdendo aqui nesse mundo. Ah, e agora pra mim voltar pra casa, como que eu faço, será? Será que é por aqui o caminho? Ei, ei, você aí, esqueleto, o que você quer aqui? Eu me perdi, ei, ei, beleza. Nossa, você tem asas. É que eu me perdi da minha casa, eu queria voltar pro mundo da lava. Ah, você não vai conseguir chegar lá. Por que que eu não vou? Porque só consegue chegar lá quem consegue voar. Desse mundo pra lá, só consegue chegar quem tem asas pra voar. Caraca, velho, não acredito. E eu não tenho asas. Mas você não pode me levar? Se você me carregar com as suas asas, eu consigo chegar lá. Ah, toma aqui, ó. Eu não vou te levar não, seu esqueletinho. Agora você vai ficar preso aqui. Lero, lero, lero. Caracas, por que você tá fazendo isso? Quem é você? Eu sou o anjo do mal. Caraca, um anjo malvado, velho. É por isso que você não quer me ajudar a chegar na minha casa? Poxa, mãe, você tem asas. Você falou que pra chegar lá é só voar. Ah, mas eu não vou te levar pra lá. Eu não vou te ajudar nem que a avacatuça. Caraca, velho. Mas, por favor, e agora? Minha mãe falou que eu não posso chegar muito tarde. Ela vai ficar preocupada comigo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, seu esqueletinho no bão. Eu quero ver você se dando muito mal no Stumbleguys. Eita, mas como que eu vou fazer pra chegar lá então? Se você não quer me ajudar, você tem asas, pô. Me leva lá. Ah, você acha que eu vou te carregar até na sua casa? Jamais. Você não vai conseguir chegar, não. Nossa, e como que eu faço pra ir voando? O esqueleto não voa. E agora? Ah, e agora você vai ficar aqui. Eu gosto de ver todo mundo se dando muito mal no Stumbleguys. porque eu sou o Dark Angel, o anjo mais bravo, mais malvado do Stumbleguys. Caraca, mano. Eu tive um mó azar, velho. A minha mãe, bem que minha mãe avisou que eu não podia sair muito longe de casa, senão eu ia acabar me perdendo. E eu acabei me perdendo. Eu não respeitei o que a minha mãe falou, velho. E por isso que eu tô me dando muito mal. Ah, você desrespeitou a sua mãe e agora você se lascou, né? Agora eu quero ver você chegar na sua casa. Não tem como chegar lá, só se você voar. Caraca, mano. Eu não sei voar, mano. Na verdade, eu não tenho nem asas, ó. Então, eu tenho. E caraca, mano. E você parece um esqueleto com essa máscara de esqueleto. Você queria ser um esqueletinho? Não importa, porque eu sou um anjo do mal. E essa máscara minha foi feita de um esqueletinho igual você. Sai pra lá, seu anjo malvado. Você pegou e acabou matando um esqueletinho só pra fazer uma máscara? É claro, porque eu sou muito malvado. Sai pra lá, velho. Eita, piga. Nossa, tem até um tubarão. Eita, esqueleto ali, velho. Que da hora. Ah! Você tá vendo isso daí? Você vai ficar pra sempre perdida nesse mundo. Caraca, esse aqui parece o meu mundo, mas não é desse jeito. É diferente. Esse também é um mundo de lava, mas não é o meu mundo. Eu quero chegar no meu mundo. Então pode tratar de aprender a voar igual um passarinho, seu esqueleto. Caraca, mano. Eu preciso de asas. Eu vou ter que ir atrás de como que eu faço pra ter asas. Você nunca vai ter asas, tá loucão? Eu acho que eu vou. Ah, eu vou pular aqui, ó. Eita, pega. Eu vou chegar na minha casa. Minha mãe deve estar super preocupada comigo, velho. Quando ela saber que eu me perdi, ela vai ficar muito triste e desesperada. Ah! Eu vou te dar um socão, seu esqueletinho no bão. Caraca, velho. Você é um desumilde, um anjo muito malvado. Eita, pega. Eu achei que todos os anjos ajudavam todo mundo. Eita, ele quase me derrubou. Sai pra lá. Sai pra lá. Ai! Ah! Ele me acertou. Poxa, mano. Que cara desumilde, velho. Ele acabou... Você é doido? Aquele anjo é muito malvado. Ele não quis me ajudar. E agora? Como que eu vou fazer pra escapar dessa terra? Eita, pega. O que aconteceu? E aí, doido? Beleza? Eu sou o esqueleto voador. Eita, pega. Seu esqueleto voador, como que você consegue voar? Eita, pega. É que eu sou um inventor. Eu faço muitas invenções. E eu inventei uma mochila que tem uma hélice que eu consigo voar pelos estampocais. Caraca, mano. E você, quantos anos você tem? Você deve ser mó velho com esse bigode. Esse aqui faz parte do meu traje, mano. Porque eu fiz o traje e fiz toda a roupinha. Até o óculos com bigode. Olha aqui. Caraca, mano. Eu me perdi. Eu não consigo voltar pro nosso mundo. Você consegue? Claro que consigo. Eu vim de lá. Eu vim de lá já voando. É por isso que eu fiz essa roupa pra mim poder vir pra cá, pro mundo dos estampocais. E poder voltar pro nosso mundo do esqueletinho. Caraca, que legal, mano. É muito top, velho, essa roupa. Você não consegue me fazer uma pra mim? Beleza, mano. Claro que consigo, velho. Você tá preso aqui? Tô. E minha mãe falou pra mim que eu ia acabar me perdendo. E agora eu tô preso aqui e me perdi. E eu não vou conseguir voltar pra casas. Minha mãe deve tá muito preocupada. Caracas, mano. Você devia respeitar o que sua mãe fala, hein. Eita, pega. Mas eu vou te ajudar a você encontrar a sua mãe. Mas nunca mais desrespeite ela, hein. Beleza, beleza. É, esqueletinho voador. Você vai me dar um traje desse daí? Vou sim. Eu tenho um traje reserva desse. Eu vou te arrumar pra você, tudo bem? Beleza, beleza. Nossa, agora eu vou ter uma roupinha que voa. Pronto, mano. Tá aí a sua roupa. Caraca, mano. Eu ganhei uma roupa que voa, velho. Essa mochila é muito top. Ainda bem que você me deu. Eita, eu ganhei até o apetrecho. Ganhei o capacete e o óculos com bigode. Claro que sim, mano. Tem que usar tudo normal, hein. Caraca, o pessoal vai achar que eu sou mais velho agora com esse bigode aqui. Mas é um bigode falso. É sim. É porque eu achei muito louco fazer o bigodinho. É tipo um disfarce pra ninguém te reconhecer. Caraca, mano. Aí todo mundo acha que a gente é daqui mesmo desse mundo, né. Sim, aí todo mundo vai achar que você não é esqueletinho de verdade. Caraca, mano. Eu já tô voando. Eita, pega. Agora é só eu ir pra casa? Isso. Aí quando você quiser ir, você vai pelo caminho que você fez. E aí você consegue chegar lá voando. Caraca, mano. É só eu voar depois, então, e chegar no mundo de lava? Isso mesmo. Você voa por cima da lava e chega lá onde sua mãe tá. Caraca, vai ser muito da hora. Muito obrigado. Caraca, como você se chama? Eu sou o Esqueletinho Inventor. Muito obrigado, Esqueletinho Inventor. Mano, se você não tivesse me ajudado, eu ia ficar tão triste porque eu não ia conseguir voltar embora. Eu tava doido pra arrumar um jeito de arrumar asas. E um anjo, eu encontrei um anjo muito malvado que falou que eu nunca ia conseguir porque eu não conseguia voar. Esse é o Dark Anjo, né. Esse anjo, eles têm que tomar cuidado, mano. Porque ele pode tentar te impedir de voltar pra casa, hein. Caraca, mas sorte que eu encontrei ele, ele já sumiu já, mano. Ele só ficou me humilhando só porque eu sou um Esqueletinho. Então, mas tome bastante cuidado, meu parceiro. Você tem que tomar muito cuidado. Caraca, pode deixar. Eu vou tomar cuidado do Esqueleto Inventor. Eu não vou deixar aquele desumilde fazer nada. Cuidado mesmo, porque se ele aparecer, ele vai tentar te impedir. E agora você vai poder ser livre de novo e vai poder voltar pra cá, pra esse mundo, quando você quiser. Caraca, agora vai ser muito legal. Porque agora eu posso brincar aqui, voar, voltar pra casa, ver minha mãe e poder desbravar esse mundo. Claro que pode, meu parceiro. Porque agora você tá com a invenção do Esqueletinho Voador. O Esqueletinho Inventor. Caraca, vai ser muito legal. Eita, pega. A gente tá voando até lá em cima do carro. Claro que sim, ó. Agora o seu carro pode até voar, se você quiser, com essas hélices em cima. Que legal, velho. Olha, acelerando aqui, ó. Então o carro pode acabar voando com essas hélices. Claro que sim. É só você aumentar quando você quiser a velocidade das hélices. E aí você consegue voar pelos céus de carro. Caraca, mano. Que louco, velho. Eita, pega. Tem até um dinossauro aqui, ó. Bate nos dentes do dinossauro. Eita lasqueira. Muito obrigado, Esqueleto Inventor. Muito obrigado mesmo pela essa mochila com a hélice. É nóis, mano. E se você precisar e estiver em perigo, tem várias coisas dentro dessa mochila que vão te ajudar a vencer os desafios. Nossa, obrigado. Ainda tá cheio de coisa dentro da mochila. Tá sim, se cuida, mano. Demorou, obrigado. Agora eu vou nessa que eu preciso voltar que a minha mãe tá muito preocupada. Demorou, mano. Até outro dia. Qualquer dia você volta pra esse mundo aí pra gente dar o rolê e desbravar ele. Beleza, deixa comigo. Eu vou nessa. Eita. Nossa, agora é hora de ir pra casa voando, mano. Eu vou conseguir chegar em casa. Eu tô muito feliz. Eu consegui uma máquina voadora. Nossa. E aí, Esqueletinho. Como que você conseguiu esse troço aí? Tá achando que vai conseguir passar pra sua casa com esse troço? Só que eu vou. Agora eu consigo voar. Nossa, pior que você tá conseguindo voar mesmo, velho. Eu não acredito. Quem te deu isso? Eu não posso falar. Foi um amigo meu que eu conheci. Agora eu vou conseguir chegar em casa, seu anjo malvado. Ai. Cara, não vou deixar não, velho. Caraca, mano. Deixa eu ver se tá doido. Ele falou que eu posso ver. Toma. Nossa, mano. Dentro dessa mochila tá cheio de armas secretas. Eu vou usar todas contra esse cara. Toma. Caraca, como que você usou esse negócio contra mim? É porque dentro da minha mochila agora está cheio de armadilhas e de poderes. Pra mim conseguir vencer você e conseguir chegar em casa, ué. Eu não vou deixar. Eu vou até o fim pra te impedir de conseguir chegar na sua casa. Caraca, velho. Eu não acredito, mano. Eu sabia que esse anjo malvado ia vir atrás de mim. Sorte que aquele esqueletinho inventor colocou várias coisas dentro da mochila. Eu vou utilizar agora. Ah, ele me acertou. Eu vou... Toma aqui, ó. Deixa eu tentar acertar. Toma esse soco. Caraca, mano. Você tá conseguindo dar socos agora também? Graças ao esqueletinho. Ele colocou dentro da minha mochila voadora. Ele colocou o soco e a rasteira. Toma, que é pra mim vencer você e conseguir escapar desse mundo. Nossa, eu não acredito que você vai conseguir passar pelo portal voador. Lógico que eu vo... Ih, agora eu tô chegando. Ai, voa, 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 voa. Consegui voar, consegui voar. Nossa, não caí porque eu voei, mano. Ah, vai tomando outra aqui agora. Ai. Voei, voei. Caraca, consegui voar, mano. Nossa, como que você passou voando? Eu achei que você cair lá embaixo e ia ser desclassificado. Ai, mano. Acabei caindo lá embaixo. A minha máquina não conseguiu tancar ali, velho. Mas agora eu vou chegar. Vai faltar só a final pra me conhecer e chegar até minha mãe. Toma, eu não vou deixar você chegar lá. Toma, lógico que vai. Vai tomando. Fica pra trás aí. Caraca, no final desse lugar tá o portal pra eu conseguir chegar na casa e recontra a minha mãe. Eu vou chegar o mais rápido possível. Não, se eu chegar primeiro. Se eu chegar primeiro, eu vou destruir todo o portal. Toma, não vai destruir nada. Eu vou chegar primeiro que agora eu tô voando bem rápido. Eita, pega. Agora com o meu equipamento aqui ninguém consegue me pegar. Eu vou chegar porque as minhas asas também voam muito rápido. Vai nada. Então olha aqui, ó. Eu chegando. Caraca, ele tá em mim aqui já, doido. Ai, meu Deus do céu. Preciso dar um jeito de voar bem rápido. Tchau. Consegui passar, velho. Ih, ele caiu na água. Não acredito. Eita, eu vou chegar no portal antes dele. Deixa eu ver cadê ele. Boa, ai, eu tô chorando de emoção, velho. Eu nem acredito que eu vou conseguir reencontrar a minha mãe. Uhul. Graças ao esqueletinho inventor que inventou essa mochila voadora pra mim, velho. Que da hora. Tchau. Boa, consegui atravessar o portal. Cheguei. Eu acredito, velho, que você conseguiu, mano. Mas você vai ver. Deixa você ir outro dia pra lá, pro mundo dos humanos. Caraca, eu não vou voltar mais lá, não. Você tá doido? E se eu voltar, agora eu tenho a minha máquina voadora pra voltar pra cá, pro mundo dos esqueletinhos. Ah, mas se um dia você voltar, eu vou quebrar toda essa máquina sua aí de voar. Vai nada, seu dark anjo malvado. Sai daqui. Eu vou nessa. Mas tenta passar pro mundo dos humanos, que eu vou quebrar toda a sua máquina voadora e você vai ficar preso lá. Ah, sai fora. Eu consegui voltar. Ele tá muito bravo. Agora eu vou encontrar a minha mãe. Mãe, 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 voltei, mãe. Oi, mãe. Caraca, eu tava preso no mundo dos humanos. Não acredito, eu tava muito triste e preocupada. Já fazem dois dias que você tinha desaparecido. Mas eu voltei, mãe. Agora eu consegui uma máquina voadora e eu fiquei preso no mundo dos humanos. Eu não falei pra você não fazer isso, que você ia se perder, meu filho. Mãe, desculpa, eu nunca mais vou desrespeitar a senhora. Muito obrigado, mas agora eu tô aqui, graças ao esqueleto inventor. Caraca, que top. Que invenção top salvou, meu filho. Eita, pega. Mas nunca mais faça isso, hein. Pode deixar, mãe. Eu nunca mais vou me arriscar assim. Mas agora eu também tenho uma máquina voadora. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo de ter mais. Valeu, até a próxima. Fui!